Dinheiro deixou pailindo e assulta uma olhada Nós, nós, nós não quer pagar Mas essas puta que a facete quer jogar na cara E se nós tá de conversível, contamos uma bala Fica fácil, abre os caminhos de forma engraçada Dinheiro deixou pailindo e assulta uma olhada Deixa o pailindo e assulta uma olhada E hoje, nesse dia lindo, nós corta São Paulo E as que não custou no currículo, vai constar Deixa de lado aquelas que fizeram pouco caso Quando o pai tá baduro e não tinha nave pra andar Hoje a garagem do pai tá estilo engravatado Dá pra escolher qual é esportivo, eu vou andar Nem precisa dizer que hoje o pai tá chato, né? Liga por Ives que o meu cor não vou buscar Hoje a garagem do pai tá estilo engravatado Dá pra escolher qual é esportivo, eu vou andar Nem precisa dizer que hoje o pai tá chato, né? Liga por Ives que o meu cor não vou buscar Nós não quer pagar Mas essas puta que a facete quer jogar na cara E se nós tá de conversível, contamos uma bala Fica fácil, abre os caminhos de forma engraçada Dinheiro deixou pailindo e assulta uma olhada Nós não quer pagar Mas essas puta que a facete quer jogar na cara E se nós tá de conversível, contamos uma bala Fica fácil, abre os caminhos de forma engraçada Dinheiro deixou pailindo e assulta uma olhada Esse é o DJ G.H. Esse cara é louco, hein? E hoje nesse dia lindo nós corta São Paulo E as que não custou no currículo vai constar Deixa de lado aquelas que fizeram pouco caso Quando o pai tá badurinante a nave pra andar Hoje a garagem do pai tá estilo engravatado Dá pra escolher qual é esportivo, eu vou andar Nem precisa dizer que hoje o pai tá chato, né? Liga por Ives que o moco eu não vou buscar Hoje a garagem do pai tá estilo engravatado Dá pra escolher qual é esportivo, eu vou andar Nem precisa dizer que hoje o pai tá chato, né? Liga por Ives que o moco eu não vou buscar Nós não quer pagar Mas essas puta que a facete quer jogar na cara E se nós tá de conversível, contamos uma bala Fica fácil, abre os caminhos de forma engraçada Dinheiro deixou o pai lindo e as puta uma olhada Nós não quer pagar Mas essas puta que a facete quer jogar na cara E se nós tá de conversível, contamos uma bala Fica fácil, abre os caminhos de forma engraçada Dinheiro deixou o pai lindo e as puta uma olhada Esse é o DJ G.H. Esse cara é louco, hein? Raça, raça, sessizica, funk.net Que respira em acidente Anderson Sávio e MK Tá fechadão aí, moleque Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau